E pois bem, o Heiglisson Batista do Amaral é um engenheiro eletricista aqui da nossa região, da cidade de Birigui e estava lá em Brumadinho no dia em que foi rompida aquela barragem lá no Córrego do Feijão. Passados três anos, vou voltar então a conversar com o Heiglisson, já que nós conversamos com ele três anos atrás, no dia em que ocorreu esse acidente. Heiglisson, passados três anos, obrigado por nos atender novamente, né? E o que mudou na sua vida, rapaz, de lá para cá nesses três anos? Mudou? Assim, na verdade, o serviço que eu executava para a Vale, que era a instalação de um sistema de automação das cancelas, de sinalização ferroviária, no cruzamento, esses contratos a gente acabou cancelando, né? Uma vez que, não só eu, como o parceiro que eu tenho em Brasilezonte, a gente não ficou muito confiável em trabalhar em outras barragens. Uma vez que, na verdade, a barragem de Brumadinho, dois anos antes, tinha uma outra barragem que havia sido rompida e depois aquela série de conversas de que havia perigo em outras barragens, então ficamos preocupados. Então, a gente acabou não atendendo. E também, por parte da Vale, devido a toda a questão de processo, de mídia, ela acabou dando uma pausa nos investimentos em 2019, né? Então, assim, aí essa parte de automação nós tivemos que pausar, né? Então, fomos ter que trabalhar com outro tipo de coisa, né? E, assim, do resto, né? Porque eu, pessoalmente, procurei... Se você me perguntasse sobre como que ficou, quantas pessoas, na verdade, morreram ou acidentaram, eu não vou nem saber te informar muito porque eu, pessoalmente, preferi me abster. Afastado desse ano, se eu não estou aí. Agora, Raiklinson, me fala uma coisa. Só para rememorar, né? Para quem ainda não conhece a sua história, entrevistamos você há três anos atrás, no dia em que ocorreu o acidente. Qual o tipo de trabalho que você estava fazendo lá e o que aconteceu, né? Para que você saísse ileso daquele acidente que matou 270 pessoas, tem seis desaparecidos ainda. É, na verdade, eu gosto sempre de comentar que foi uma série de detalhes que me mantiveram vivo, né? Como eu acabei de comentar, eu estava lá, na verdade, a serviço. Eu havia chegado na quinta-feira e ia executar o serviço até domingo. Eu não trabalhava, de fato, para a Vale, estava executando um serviço para eles, né? Nós instalávamos um sistema de sinalização quando tinha um lugar lá que cruzava, né? Os caminhões cruzavam a ferrovia, então precisava ter um sistema de sinalização automatizado, detectava o trem e fechava as cancelas, sinalizava que os caminhões pararem, né? Estávamos instalando esse sistema. Alguns minutos antes do acontecimento, nós havíamos parado para almoçar e eu tinha acabado de almoçar, né? Eu estava do lado de fora do refeitório, que nós, na verdade, aonde eu estava trabalhando, lá em cima, graças a Deus eu não estava lá no momento, lá eu não tinha como escapar. Lá foi um daqueles lugares que a lama chegou dos dois lados, né? Não sei se vocês tiveram acesso, mas se precisar, depois eu passo. Eu tenho as fotos do carro nosso que estava lá e ficou irreconhecível quando conseguimos encontrá-lo. Então, por sorte, eu tinha ido almoçar. Por sorte, também, eu havia acabado de almoçar, porque em questão de sete, seis minutos antes do acontecimento, eu estava dentro do refeitório. Como todos estavam dentro do refeitório, eu não havia, eu não tinha conseguido sobreviver. E um terceiro fato importantíssimo, que me ajudou muito, foi que no momento que nós percebemos que havia sido rompido a barragem, e todo mundo começou a correr, né, de direção oposta e para cima, é uma tendência automática nossa, não ia dar tempo, na verdade. No meio da corrida, a gente olhava para trás e via que eu estava muito rápido, não ia dar tempo. Então, por sorte, graças a Deus, passou uma caminhonete na hora, da Vale, um rapaz chamado, inclusive, Gleison. Estava dirigindo. Então, o pessoal, a gente gritou, gritou, ele deu uma pequena diminuída na velocidade, e eu e mais uns dois pulamos dentro. Aí ele saiu, correndo, né, a lama já quase pegando a caminhonete. Aí, mais à frente, uns 500 metros, ele parou, entrou mais bastante gente, total de 16 pessoas lá na caçamba da caminhonete. E aí ele partiu em velocidade, rumo a um lugar que eles haviam sido treinados para ir, que é alto, né, e ficamos ilhados lá, né. Então, como eu disse, foi uma série de acontecimentos para, graças a Deus, eu estar aqui. Se algum desses não tivesse acontecido, se caso algum incidente tivesse acontecido, se isso tivesse acontecido uma hora antes ou uma hora depois, ou se caso tivesse acontecido 10 minutos antes, não conseguia estar aqui. Bom, dá para imaginar o drama, né, e o sufoco que as pessoas lá ainda passam, né, porque provavelmente eles temem um novo acidente, né, uma nova lama invisível aí, né. Mas também nos solidarizarmos, né, com as famílias daquelas seis pessoas que ainda não foram identificadas, né, que estão desaparecidas. E obrigado por você ter nos atendido, viu, apesar que a gente, Deus sabia, que você está com a agenda super atribulada aí. É, a gente tem que trabalhar bastante. Não, mas para nós é um prazer poder compartilhar a informação, né, até para as pessoas entenderem que a vida realmente ela é um soco. Ela pode passar a qualquer momento. Então, é importante dar valor para pequenos momentos que acontecem. Obrigado. Seja feliz, né, e tomara que você retire essas imagens da sua cabeça o mais rápido possível. Não, tranquilo. Ah, talvez retirar não, mas a gente acaba aprendendo a conviver com elas, né.